Música Os semáforos da rua Antônio Olinto, que são indispensáveis para controlar o tráfico de veículos e pedestres, tem tirado os motoristas do sério. E para quem trabalha como taxista, a situação é ainda pior. O senhor Adilson afirma que os seus passageiros têm reclamado muito da demora e que a situação precisa melhorar. Está muito mal, está péssimo, principalmente depois que eles mexeram no sinal, piorou. O trânsito aqui piorou demais, o exmo sincroniza os sinais, o de lá abre, o de cá fecha, o de um abre duas vezes enquanto o outro fica fechado, está péssimo o trânsito. E para vocês que são taxistas, como é que é isso? Só piora, porque o passageiro reclama muito, justamente por conta disso. O trânsito está ruim por conta do sinal. O mototaxista Adilson também reclamou do congestionamento e até de acidentes causados pelo descontrole do sinal. É, esse sinal aqui está todo descontrolado. Ele estava abrindo lá em cima, estava aberto ainda e esse aqui abrindo. Deu batida aqui em frente dos mototaxes aqui, os carros foram em cima da moto aqui, deu muita batida. E isso aconteceu depois que eles colocavam aquele radar lá na frente, aí descontrolou o sinal todo. E essa semana, semana passada, eles mexeram e ficou todo descontrolado. Está dando firme de carro aqui, na Antônio Olinto aqui, porque o sinal aqui está demorando demais abrir e o lá de cima estava abrindo duas vezes. Está tudo errado aqui. Quem dirige pela rua Antônio Olinto, aqui no centro de Sete Lagoas, vem sofrendo com o semáforo sem sincronia e os constantes congestionamentos. Mas, segundo o secretário de Trânsito, esse problema que vem afligindo os motoristas deve ser resolvido em breve. Aqui numa área de aproximadamente 500 metros, nós temos 17 semáforos e 5 retornos. O que é uma situação muito complexa de se achar uma solução. Então, a gente está testando algumas soluções. A gente vê que é preciso ser algo muito técnico para que ache uma solução que possa dar o fluxo para o pedestre e também para os veículos. Então, é algo muito complexo. Está sendo estudado, está sendo programado. A gente pretende, até no princípio da semana que vem, ter toda essa programação fechada. Música